Pronto, gente. Tô me saindo muito bem aqui, ó, na montagem do móvel. Em menos de uma hora já tô com ele praticamente montado. Olha só. E bem certinho, porque tudo foi encaixando perfeitamente, ó. A colocação dos parafusos também tá bem firme, bem boa, ó. Tudo direitinho. E você, Charlotte? Você também tá animada? Manu tá lá arrumando o quarto dela, já veio ali e pegou as roupas que chegaram pra ela. Ela, né? Vai experimentar. E agora o que falta aqui, gente? Colocar o pé. Que aí o pé você faz a montagem com isso aqui e isso aqui, ó. Aí eu vou fazer isso agora, porque aí eu já posso virar pra bater o fundo. E aí quando o Beto chegar eu passo ele pra montar, botar as corrediças. Porque ele é craque nisso e colocar as gavetas e as portas. Acho que vai ser desse estilo, sabe? A montagem de hoje, meio que compartilhada. Mas vai dar certo. Tá bem bonito. Você gostou? Vamos lá. Estamos quase acabando. Tchau. 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 um beijinho, porque aí eu deixo assim uma cor pro banheiro uma cor pra cozinha uma cor pra casa de forma geral eu também preciso de uma cor pro carro que falando nisso, gente, o carro esses dias a gente vai descer fazer uma faxina lá no carro e dar uma organizada nele também deixar lenço, essas coisas que eu gosto de ter, paninho sempre a mão lá e eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo o carro aí tava na promoção esses cafés, ó da Starbucks, esse aqui, gente eu peguei o Colômbia e também esse da Três Corações e é compatível com a Nespresso ó, tá aqui, apenas com as máquinas do Nespresso aí eu comprei, esse aqui tava R$16,00, gente pra experimentar, sabe? Esse aqui acho que R$26,00, vem R$10,00 cada um aí comprei pão que eu quero fazer sanduíche pras crianças peguei também, ó essas caixinhas de sanduíche da San Remo porque hoje eu mesmo queria mandar um pão com geleia pra eles, aí aqui dá pra mandar tudo ó, é transparente, eles conseguem ver o que tem dentro eu tinha lá no Rio só que era um formato que eu não gostava tanto porque ocupava muito espaço na lancheira esse aqui não, eu gostei porque ele é bem quadradinho e é transparente, como eu falei pra vocês vou tirar e já vou fazer hoje um sanduíche pra eles acho que eu vou gravar o Rios de organização da lancheira aí eu deixo pra vocês nesse vídeo hoje, como eu tenho muita coisa pra fazer inclusive ir no mercado era uma missão eu não sei se eu vou mais porque eu peguei algumas coisas ó, peguei queijo peguei feito de peru peguei bacon assim, fatiado é... notinha peguei... isso aqui é lombo canadense, fatiado peguei barrinha de cereal peguei alguns suquinhos assim, ó mais barrinha peguei banana que tinha acabado e aí eu vou deixar pra ir no mercado de repente amanhã depois porque eu quero ir na academia aí pra não deixar de ir hoje pra não ter desculpa, né que vou terminar a montagem do móvel eu teria que ir no mercado depois buscar as crianças na escola que o Beto não chega a tempo falei vou acabar arrumando uma desculpa pra não ir na academia aí eu fui pegar essas coisinhas ali no mercado e aí eu deixo pra ir na academia amanhã porque amanhã já não tem todas as coisas que eu preciso fazer hoje, ó aí, gente comprei esse potinho aqui também, ó da Sanremo vou tirar esse plásticozinho eu gosto dele bem transparente quanto mais neutro pra mim é melhor aí ele é verdinho só tinha verdinho peguei dois verdinhos um pra mais um pro Miguel às vezes quer mandar uma borxinha uma frutinha você pica aqui, ó você coloca aqui e dá do lado da lancheirinha, né dá bem bom ali eu acho que vai ficar bem organizadinha a lancheira com o tamanho dessas dessas marmitinhas, sabe ó aí eu tiro tudo pronto coloquei os pés no armário lá e aí agora eu vou esperar o Beto chegar porque eu vou ter que fazer almoço essas coisas comprimas isso e isso, gente essas foram as comprimas de agora e aí depois eu mostro pra vocês na sequência eu vou esquentar, na verdade o estrogonofe fazer mais um pouquinho de arroz e arrumar a lancheira e ajudar as crianças agora aqui na organização pra escola, tá bom? Oi, pessoal hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu monto as lancheiras para os meus filhos levarem pra escola basicamente eu gosto de colocar uma opção salgada geralmente é um pãozinho ou então o que a gente tem aqui do dia hoje eu vou fazer um pãozinho pra eles e criança, gente a gente gosta de tirar essa parte aqui do pão a casquinha, né? senão eles não comem então a mãe faz a vontade tá aqui tirando a casquinha do pão do filho eu também fazia isso quando criança hoje em dia eu como com tudo como até a casquinha deles também e o pãozinho de hoje é com geleia de morango essa é uma geleia sem açúcar 100% fruto ela é maravilhosa depois eu vou dar essa dica pra vocês e aí eu coloco num guardanapo e coloco nessa sanduicheira transparente que ela é maravilhosa também que eles conseguem ver o que tem dentro já me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo e se querem mais também eu sempre coloco algum tipo de fruta hoje eu coloquei e eu também gosto de colocar um mimo hoje eu coloquei esse alfajó quando eles abrem a lancheira eles ficam super felizes aí eu coloquei um leite fermentado desse maior e a lancheira tá pronta e esse QR Code aqui na tela é o site da GoCase que tem cupom de desconto pra vocês válido por todo o site onde você encontra essa lancheira linda personalizada o site da GoCase Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, quem mais eu ia falar com vocês? Então, eu não fui para a academia, voltei com o meu coração, busquei as crianças na escola, e aí eu fui resolver minhas coisas, o Beto chegou, enfim. Não gravei mais para vocês, né? Mas aí hoje eu vou mostrar certinho de como ficou o resultado. Deixa só eu ir ali que eu já já estou de volta. E aí eu mostro para vocês o móvel, porque teve um probleminha, né? Mas a gente vai resolver. Gente, olha que legal. Pessoal, comprei morango e comprei ovos. Morango é uma fruta que está tão cara aqui. O pessoal fica aqui, ó. Toda quinta-feira, gente, vem agricultores locais, bem pertinho de onde a gente mora. A gente atravessou essa galeria aqui para ir do outro lado. Lá do outro lado é a academia e também foi o dentista do Miguel, né, filho? Que, inclusive, para quem não sabe, antes da gente ir para a Argentina, nós estivemos aqui, fizemos uma revisão, ele fez flu e estava tudo certo. Na Argentina, caiu a metade de uma obturação. Aquela, gente, aquela obturação que a gente cuida há mais de três anos. Aí nós voltamos agora, refizemos e deu tudo certo. Aí, passando na volta, encontrei essa bênção. Coisa boa, né, gente? Olha, caixa grande de morango, 15 reais. E aqui tem algumas lojas também. Tinha um McDonald's ali, só que fechou ali. É um hotel. É o Lagueto, sabe? Uma rede aqui. Muito grande. São várias unidades. E aqui, bem, tem uma. Aqui é a Compagnag. E ali tem a loja de lingerie. E essa daqui é bem famosa, né, gente? E é isso. Agora vamos caminhando até em casa. Olha que lindo esse lugar aqui, ó. Olha as lingerie, gente. Que lindas também. Memorial Centro Esportivo Gramadense aqui, ó. Olha que lindo. Gente, cheguei. E cheguei na hora certa, olha. Recebi aqui duas encomendas. Essa daqui é uma do Beto. Ele vai instalar, mostrar pra vocês. Que ele que é o cara da tecnologia, né? Ele que coloca a casa aqui inteligente e funcional pra gente. Não sei se ele vai abrir no horário do almoço de hoje. Ou à noite. Mas quando ele abrir, eu mostro pra vocês. E aqui é uma peça da Shein. Ó, já quero abrir já pra ver o que que é. Alguma coisa que faltou. E aí, veio nesse último pacote agora. Enfim, gente. Mas o que que eu quero mostrar pra vocês agora? O móvel. Olha que lindo, gente. Muito maravilhoso. E olha, eu confesso pra vocês que eu gostei dele dos dois jeitos. Charlotteinha passando, desfilando pra dar bom dia pra vocês. Mostrando. Titi, ai, estou aqui. Ó, eu gostei dele assim. Sem as portas. Achei que ficou bem bonito. Especialmente ontem, quando a gente não colocou todas as portas no horário do almoço. Aí o Beto teve que sair. Eu tive que sair e resolver minhas coisas. E aí, a gente deixou pra colocar à noite. E a gente identificou que tá faltando uma peça que encaixa aqui. Igual a essa aqui, tá vendo, gente? E a gente olhou tudo. Eu revisei aquelas caixas de papelão pra ver se eu tinha colocado em algum lugar ali. Não encontrei, gente. Levantamos aquele sofá ali pra saber se tava debaixo dele. Também não estava. Varremos a casa inteira. E não encontramos a peça. Das duas, uma. Foi no papelão. E eu não consegui encontrar. Mesmo revisando. Porque a gente nem ficou na hora do almoço. Então, antes de colocar tudo pra fora. Quando o Beto saiu, gente. Eu bati, gente. Papelão por papelão. E não encontrei. Aí, a gente pensou. Não, então tá certo. Vamos deixar pra noite levantar o sofá. Tá capaz de estar debaixo do sofá. O Beto chegou, levantou pra mim e não estava. O que a gente precisa fazer agora? Comprar uma pecinha dessa. Gente, ou foi de alguma forma no papelão ou não veio, sabe? Ou então tá perdido aqui a terceira opção. E a gente não encontrou. Por algum motivo, depois vai aparecer. Como eu fiz maior bagunça, né? Desfazendo as caixas. Pode ser. E também pode não ser. Então, a gente... No sim ou no não, a gente precisa comprar agora um. Pra colocar aqui. Pra encaixar a quarta porta ali. Tá vendo? Mas as gavetas aqui, gente. Já foram todas instaladas. Ó. Tudo bem direitinho. Não dá pra abrir muito. Porque... Tá sem puxador. Tem que colocar os puxadores, ó. As coisas mais lindas, né, gente? Esse buffet aqui. Com esse frizzinho branco. Vou botar os puxadores agora. Aí vai ficar combinadinho, sabe? Com da cozinha... Oh, da cozinha não. Da sala ali, ó. Vai ficar um conjunto. E aí vou montar o terceiro móvel. Eu acho que hoje no período da tarde. Agora de manhã não. Porque a Manu tá fazendo aula com a tia Dani. Depois a Manu sai e Miguel entra. Então hoje é um dia mais corrido pela manhã pra nós. Mas eu vou ver se o Beto traz essa peça pra mim no horário do almoço. Pra gente ao menos finalizar esse aqui. E coloquei, gente, nesse canto aqui. O que vocês acharam, hein? Eu achei que ficou legal. Depois ele vai regular. Aquela porta ali, ó. Ela tá um pouco mais alta. Ele vai regular tudo direitinho. Essas portinhas. E ficou muito, muito, muito lindo aqui, ó. Eu gostei muito, gente, desse móvel aqui. Da qualidade dele. Ele é madeira, sabe? Coisa boa. Bonita. A cor. Ah, esse detalhe aqui, super moderno, né? Ficou muito legal, gente. Eu acho que eu deixei pra vocês o cupom de desconto. A gente tem cupom de desconto na Belly House Mobília. Então vocês conseguem comprar todos os móveis que eu tenho aqui. Cristaleira. Rec. Buffet. O outro que a gente vai montar em breve. Tudo com desconto, gente. Tem vídeo disponível pra todo o Brasil. Pra vocês aproveitarem, tá certo? Curiosa do jeito que eu sou, né? Vamos abrir o pacotinho. Enquanto eu converso com vocês, gente. Eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. Deixei pra ir pra academia no período da tarde. Só que eu lembrei que hoje também tem reunião do Miguel 1 e 15. Então eu vou pra reunião arrumada. De lá eu vou pra academia. Já vou arrumada pra não perder o horário da academia, tá? E aí, de repente, eu vou pedir pro Beto na hora do almoço. Vamos comprar essa peça e finalizar esse móvel aqui. Pra eu conseguir mostrar pra vocês ainda nesse vídeo a finalização desse móvel, tá bom? E olha, no início do vídeo de ontem, que é a sequência do que a gente tá fazendo aqui no apartamento. Eu falei pra vocês que eu tava no propósito, né? Na questão do doce. Na verdade, gente, talvez vocês não tenham entendido muito bem. Porque eu deixei de publicar um vídeo aqui no canal. Um vídeo onde eu contava algo muito importante que tá sendo confirmado em nossas vidas, tá certo? Gente, eu relutei muito em tomar essa decisão se eu contaria agora ou não. E aí, com muita paciência, sabe? Com muita reflexão, entreguei pra Deus. Algumas pessoas me aconselharam também. E eu tomei uma decisão em relação a isso. Existem muitas pessoas que nos assistem todos os dias, né? A gente que é criadora de conteúdo, a gente tem a nossa vida de uma certa forma exposta. Só que a gente tem o poder de expor somente aquilo que a gente quer, né? Nem sempre, mas a maioria das vezes sim. E aí, com o passar dos anos, né? Adquirindo mais experiência, entendendo mais como é que funciona. A gente tá aqui há longos anos, então, né? O youtuber amado quando nós chegamos. Ficou entendível pra mim que é melhor eu me respaldar nesse momento. Porque aqui, gente, tem pessoas que amam a nossa família, que torcem pela gente, que vibram em cada conquista. Porém, todavia, também tem aquelas pessoas que estão apenas por curiosidade. E tem pessoas que estão aqui, infelizmente, gente. É difícil a gente até falar sobre isso. Porque quando a gente não pratica esse tipo de coisa, a gente desacredita que pode ser verdade. Mas é um fato. Infelizmente, existem pessoas que não querem o nosso bem, não querem as nossas conquistas. Não torcem por nós de diferentes formas. Então, a gente decidiu se respaldar nesse momento, se preservar nesse momento por mais um tempo. É algo inevitável, que muito possível vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Talvez vocês percebam, né? Nos próximos vídeos, ao longo dos próximos meses. Porque isso vai mudar toda a nossa vida. Mas, por agora, a gente tomou essa decisão de se resguardar mais um pouquinho, sabe, gente? Eu acho que é uma decisão que faz muito sentido nesse momento. A gente divulgou muitas coisas com muita emoção, com muito carinho. Porque é o que eu falei, o que a gente não tem no nosso coração, a gente não é capaz de acreditar que outra pessoa pode possuir dentro dela também, né? Então, assim, quando a gente não tem esse sentimento de inveja, de desejar o mal, a gente não acredita que outra pessoa possa fazer isso também. Mas, infelizmente, isso ficou comprovado na nossa vida, sabe, gente? Ao longo dos últimos dois anos, três anos. Então, a gente quer realmente viver esse momento, curtir esse momento e se respaldar um pouquinho mais nesse momento. Eu peço desculpa a todas as minhas amigas, porque eu falo que aqui no YouTube eu tenho amigas diárias de todos os dias, pessoas que eu gosto muito, que eu me identifico, que... Nossa, eu acompanho os comentários, eu acompanho as trocas que nós temos aqui. Isso, pra mim, é gratificante. É a maior recompensa pela exposição que a gente tem da nossa vida na internet. É o carinho de vocês. São as mensagens, a positividade, a energia, as orações, tudo isso, gente. Então, eu peço desculpa pra vocês. E eu espero muito que vocês me entendam, que vocês compreendam, que vocês me ajudem nessa questão também. Vocês vão saber, todo mundo vai saber, muito em breve. Mas agora, nós decidimos não liberar esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo, eu nem editei esse vídeo, gente. De tantas coisas que começaram a passar na minha cabeça. Eu vou deixar ele reservado aqui no canal, como privado. E o dia que eu tiver que liberar, eu libero pra vocês, tá bem, gente? Espero que vocês aprovem essa minha decisão, tá? E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é uma calça de ginástica. Só que, gente, vem enorme. Não sei se vai dar em mim, ó. Ela é com esses bolsinhos laterais que eu gosto. Mas aí, não tem problema, não. É... Eu vou experimentar. E aí, depois, eu conto pra vocês, tá bem, gente? Pronto, gente. Agora sim, buffet finalizado com sucesso. E olha que lindo que ele é. Eu vou chegar agora ali de pertinho e mostrar pra vocês. Mas como eu falei, eu não vou decorar agora. Vou deixar pra eu decorar a sala quando eu terminar de montar agora o terceiro móvel, né? E aí, vocês acompanham tudo. Mas, basicamente, ele tem quatro gavetas com essa corrediça, ó. Que desliza super bem. Ele também dá uma travadinha aqui, acho que pra não bater, sabe, ó. Gente, maravilhoso. E agora, com os puxadores e as portas. A gente teve que comprar uma pecinha dessa daqui. E aí, a gente foi buscar, deu super certo. Aí, colocamos as portinhas, os puxadores. E ficou assim. Olha o tanto de espaço que tem aqui. Sabe o que fica bom, gente, de colocar aqui agora? Aqueles... Aquelas escadinhas pra colocar louça, sabe? Umas prateleirazinhas. Porque aí você consegue aproveitar melhor o espaço. É claro que quando você tiver alguma coisa alto, você tem altura pra isso. Quando não, você pode dividir aqui o espaço, né? Então, fica muito bom. Eu queria... Ah, apesar que não tem como botar. Só se eu botar aqui. Aqueles amortecedorzinhos, sabe, gente? Uma esponjinha que você coloca aqui, pra não fazer barulho. Eu vou ver se eu compro. E aí, fica bem legal, né? Porque não é... Geralmente, tem os móveis que tem isso aqui. Mas esse não tem. Mas dá pra gente colocar. É um negocinho que bota atrás da porta, só pra não bater, sabe? De silicone. Tem também. E é isso, gente. Eu quis vir aqui, antes de encerrar esse vídeo, mostrar pra vocês o resultado final do nosso buffet. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença e companhia. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!